Oi, vídeos bonitos! Tudo bom com vocês? Primeiro vídeo no cenário novo. Então, antes de mais nada, eu quero muito saber o que vocês acharam. Novo ou não tão novo assim? Vocês estavam acostumados com uma estante, agora tem uns duas... Então, tem bem mais coisas no cenário. Eu preciso muito que vocês comentem o que vocês acharam. Talvez esse primeiro vídeo, os primeiros vídeos, na verdade, tenham um pouco de eco, porque é cenário novo. Então, ele não está cheio ainda. Eu estou fazendo o que eu posso aqui, mas o eco aqui nessa casa é mil vezes melhor. E o meu microfone é novo também. Então, eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando da imagem, do cenário, do microfone, se o som está bom... Tudo, tá? Nesse vídeo, que é o primeiro, eu preciso muito do feedback de vocês quanto a isso, quanto ao barulho, quanto a todas essas coisas... Que aí eu já vou conseguindo melhorar para vocês, mas eu amei esse cenário mais cheinho. Eu fico um pouquinho mais distante da câmera, mas temos muitos elementos, muitos livros... E eu consigo espalhar eles bem melhor, porque eles ficavam tudo muito amontoados, né? Porque era muito livro, agora tem um espacinho melhor para cada um. Tem até a minha placa aqui, de 100 mil também, que vai aparecer nos vídeos. Inclusive, acho que vou descer um pouquinho, né? Vamos ver... Para não ficar aquele... Ah, lá em cima... Aí, ó... Já melhorou, tá vendo? É assim, gente. No começo, é meio que assim. A gente tem que ir fazendo testes, então os primeiros nunca saem perfeitos. Então, não esquece de dar o feedback para mim aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like já no começo do vídeo, deixa o completo do Quinta Misteriosa aqui na descrição para vocês, do Teorias também, porque hoje vamos falar de Teorias. Então, bora começar o caso de hoje. Hoje eu vou contar para vocês a maior teoria que existe envolvendo o Titanic. E quem me deu essa ideia foi um amigo meu da faculdade, foi o Léo, o Leonardo Carriel. Eu queria mandar um beijo para ele, porque ele me deu essa ideia já tem meses. E eu falei para ele que quando eu fizesse, eu ia mandar um beijo para ele. Então, bora começar que eu vou contar para vocês um pouquinho sobre essa teoria, que é muito louca. Então, para vocês entenderem um pouco da história, o Titanic começou a ser construído no dia 31 de março de 1909, no estaleiro da companhia Harlan & Wolfe, em Belfast, na Irlanda. E o navio era um encomendo da companhia de navegação White Star Line, então guardem bem esse nome... Que era propriedade do americano J.P. Morgan, que na época era um dos homens mais ricos do país. Então, basicamente eles encomendavam os navios dessa empresa, então eles faziam e mandavam para eles, eram navios gigantescos, caríssimos, porque tinham muitas coisas, eram muito luxuosos, e na verdade eles encomendaram três navios. O Titanic fazia parte da classe Olympic, que eram navios fabricados para serem os maiores, mais luxuosos e mais seguros navios do começo do século XX. Ao todo, como eu disse, foram três navios de luxo construídos para a White Star Line. Eram eles o Titanic, o Olympic e o Britannic. Então, dois anos depois de começarem a construção do navio, em maio de 1911, a parte estrutural dele ficou pronta. Então, no dia 31 do mesmo mês, o navio foi para o mar pela primeira vez, rumo aos cais da empresa que estava construindo, para que a instalação da parte interna fosse feita. Então, lá eles construíram quatro funis, que é tipo a chaminé do navio. E dos quatro que eles construíram, um era falso, para você ter noção como é uma loucura. Colocaram quatro, mas só três eram verdadeiros. E o quarto era para dar a impressão de... Sabe? Tipo, nossa, tem quatro funis, ele é maior, ele é mais grandioso. Então, era para aumentar ainda mais a expectativa das pessoas com esse navio. Então, toda essa parte que faltava foi finalizada 10 dias antes da viagem inaugural do Titanic. E o Titanic era realmente muito grande. Ele tinha 269 metros de comprimento e 53 metros de altura. E a capacidade total prevista era de 3.547 passageiros. E ao todo, esse valor, na verdade, não só passageiros, mas as pessoas que trabalhavam no navio, todo mundo era esse número de pessoas que cabiam lá. E o valor total para a construção do navio foi de 7,5 milhões de dólares, o que para a época era muita coisa, era um valor muito exorbitante. Ao todo, foram cerca de 3 mil trabalhadores empregados para construir o Titanic. E o navio Olympic, que chamavam como o irmão mais velho do Titanic, porque os dois eram muito parecidos. O Olympic ficou pronto antes, por isso que ele era o irmão mais velho. Mas depois que a gente vai comparar as fotos, vocês vão ver que eles são muito parecidos, têm as mesmas características, as mesmas coisas. Então, era uma coisinha ou outra que mudava mesmo. No geral, eles eram muito, muito parecidos. Então, dentro do navio tinha 4 restaurantes, 2 bibliotecas, vários espaços de lazer, bem parecido com o que a gente vê no filme. E aí, tinham vários quartos de primeira, a terceira classe, e a primeira classe tinham vários tipos de quartos também. Então, para vocês terem uma noção de preço, o Titanic tinha 28 suítes de primeira classe, totalmente decoradas. Muito parecido com o que a gente vê no filme mesmo, aquelas coisas assim, sabe? Com quadros, com sofá, com tudo assim, realmente muito luxuoso mesmo. Então, dos quartos mais caros de primeira classe, tinha um que era com sala de estar e ele custava 4.350 dólares. Lembrando, gente, que isso era 1.911. Ou seja, para a época era caríssimo. Tinham muitas pessoas super ricas no navio que queriam desfrutar de todo o luxo. Então, tinham também quartos mais baratos. Ainda na primeira classe, os menos luxuosos custavam entre 150 dólares mais ou menos, o que daria hoje 1.724 dólares. A segunda classe pagava 60 dólares, que hoje dariam 690 dólares. A terceira pagava de 15 a 40 dólares, que hoje dariam de 172 a 460 dólares. No dia 10 de abril, o navio estava pronto para a primeira viagem, a viagem inaugural, que saía do porto de Southampton, no Reino Unido, rumo ao destino final, que era Nova York. Porém, antes de ir para Nova York, o navio parou em outros lugares. Ele parou em Chisburg, na França, e Queenstown na Irlanda para pegar mais passageiros. Então, várias pessoas foram no Titanic porque eles queriam tentar a vida nos Estados Unidos. Então, por isso que em todas essas paradas, ele ia pegando mais gente e muitas queriam ver se conseguiu uma vida melhor lá. Então, acredita-se que ao todo tinham 2.224 pessoas a bordo. O navio saiu no dia 10, como eu disse, e no dia 13 ele começou a receber avisos sobre gelo acumulado na sua rota. O último aviso foi emitido às 9h40 do dia 14, que aparentemente esse aviso nunca teria chegado aos oficiais do navio. Enquanto isso, o navio seguia seu rumo em velocidade próxima da máxima, então ele estava bem rápido. E mesmo com os avisos anteriores sobre os blocos de gelo, eles continuaram mantendo essa velocidade. Às 11h40, ele bate no iceberg. Então, eles começaram a avisar a tripulação que eles tinham que evacuar do navio. Eles tinham que avisar um por um, indo de corredor em corredor em todas as alas do navio, que era gigante, porque não tinha outro sistema de comunicação na época. Então, tinha que ir avisando um por um, avisando todo mundo. E o rasgo que foi feito no navio na colisão foi exatamente nos 16 compartimentos que o navio tinha para barrar o prosseguimento da água, caso acontecesse alguma coisa. Então assim, ele poderia continuar funcionando se até 4 deles estivessem inundados, 4 dos 16. Porém, 5 deles foram atingidos e começaram a encher de água muito rápido, o que começou a deixar o navio cada vez mais pesado. Depois disso, o sexto e o sétimo compartimento também começaram a encher, e por conta do peso, o navio começou a inclinar. E como era muito pesado, era muita água, o navio gigantesco, ele não aguentou o peso e aí ele partiu em dois. Depois que ele foi partido, ele afundou em exatamente dois minutos. Então, foi super rápido. 711 pessoas sobreviveram e foram resgatadas, 1.513 morreram na tragédia e apenas 333 corpos foram recuperados. E um fato é que até hoje não se sabe, e assim, não tem certeza absoluta, se o navio, a pro do navio realmente ficou inclinado em 90 graus, igual conta no filme e igual muitos dos sobreviventes contaram também, relataram que realmente ele ficou inclinado. E a partir de 1985, começaram as buscas pelo Titanic, começaram a procurar os destroços para tentar entender o que realmente aconteceu, como foi... E quando encontraram o Titanic, demorou, se não me engano, acho que 3 meses, se posso estar errada, foi alguma coisa assim, para conseguirem encontrar. E quando encontraram, eles viram que realmente o navio foi partido em dois, e que provavelmente ele se inclinou mesmo com o peso, mas foi num ângulo bem pequeno, e não realmente bem inclinado assim, como a gente imagina. E os motivos pelos quais o navio encheu tão rápido, afundou tão rápido, um navio que o slogan do Titanic era um navio praticamente inafundável. E no filme, eles falam muito isso também. Então, era um navio muito luxuoso, extremamente seguro. Então, as chances dele afundar eram minúsculas, então todo mundo achava que era o melhor navio do mundo na época. E justamente por isso que as pessoas duvidam muito sobre o que realmente aconteceu com o Titanic. Então, tem uma teoria... Eu vou contar apenas uma teoria para vocês, tem algumas divergências dentro dela, mas é a maior teoria sobre esse caso, que realmente vai muito longe, tem muitas pessoas que acreditam nessa teoria, que é a teoria de que o Titanic, na verdade, nunca afundou. E essa teoria que eu vou contar para vocês, foi desenvolvida pelo Robin Gardner, e tem muito sobre ela na internet, muita coisa mesmo, eu tentei pesquisar e deixar o mais simples de entender para vocês. Ele chegou a lançar um livro, onde ele detalha essa teoria dele, e o livro se chama Titanic, The Ship That Never Sank, que em tradução livre seria Titanic, o navio que nunca afundou. Então, vamos lá, vamos entrar nessa teoria para vocês entenderem, vou tentar explicar da melhor forma possível, porque ela é um pouquinho confusa, mas assim, como eu expliquei, a White Star Line tinha três navios que eles mandaram fazer lá com a empresa. Então, eles eram três navios gigantes, luxuosos, muito seguros. O Titanic e o Olympic tinham as mesmas dimensões, então eles tinham o mesmo tamanho, e eles também tinham as mesmas condições de segurança. Então, eles eram realmente muito parecidos, como eu já citei. Porém, o Olympic ficou pronto bem antes do Titanic. Então, mais ou menos um ano antes do Titanic ir para o mar pela primeira vez, o Olympic já estava sendo usado para viagens, e o Olympic acabou dando alguns probleminhas técnicos, e eles também colidiram o navio várias vezes e nenhuma delas foi muito grave, porém, foram várias. Então, querendo ou não, aquilo acabava danificando o navio. De todas essas colisões, teve uma que foi a mais séria, a mais grave, que foi quando o Olympic colidiu com outro navio chamado HMS Hawk. Muitos dizem que foi esse navio que causou a colisão, porém, quando a marinha começou a investigar, eles descobriram que na verdade foi o Olympic. Então, realmente foi o Olympic o culpado, e isso deu um prejuízo bem grande para a White Star Line. Isso porque a seguradora se recusou a cobrir os gastos de reparo, que eram caríssimos, porque afinal, já tinha colidido várias vezes, e como essa foi mais séria, seria muito caro, então eles se recusaram. Então, é agora que vocês vão começar a entender essa teoria. Para não sair no prejuízo com o Olympic, que seria um prejuízo gigantesco... Então, os donos da White Star Line tiveram uma ideia, que seria trocar os navios. Então, eles trocariam o nome dos navios do Olympic com o Titanic. Então, eles tinham todo um plano para que isso desse certo, eles conseguissem sair por cima sem ter todo o prejuízo do Olympic. E para vocês entenderem melhor o que aconteceu, eles trocaram o nome dos navios, já que eram muito parecidos. Então, o Titanic virou o Olympic e o Olympic virou o Titanic. O Titanic era um navio lindo, perfeito, caríssimo, novo, que a chance dele ter algum problema era minúscula. Então, o Titanic ficou com eles, já que eles estavam com o Olympic e estava todo estragado. E aí, colocaram o Olympic no dia inaugurado do Titanic, como se fosse o Titanic. Entenderam? Eles trocaram. E o plano era mandar o navio e afundá-lo num local seguro, e aí eles conseguiriam salvar todos os passageiros e tripulantes, e assim eles conseguiriam receber a indenização do Titanic, que era um navio novinho em folha. Então, o seguro que eles tinham para o Titanic era enorme. Então, com certeza, se o navio afundasse, o seguro cobriria. E a partir dali, o verdadeiro Titanic, que estava com o Olympic, seguiria normalmente. Então, eles afundariam o navio que estava todo quebrado, e ficariam com o Titanic novinho em folha, e ainda assim ganhariam o seguro do Titanic, que na verdade era o Olympic. É um pouquinho confuso, mas basicamente é isso, só trocaram os navios. E quando o Titanic e o Olympic foram construídos, eles foram construídos para serem navios super seguros. Tanto que tinha a história do slogan que eu falei, que era um navio praticamente impossível de afundar. E era uma coisa que eles acreditavam muito. Então, na cabeça deles, quando eles bolaram esse plano, daria tempo de sobra para conseguir pegar todos os passageiros, e salvar todo mundo, porque eles achavam que ia demorar muitas horas para o navio afundar, já que era um navio praticamente impossível de afundar. E para vocês terem noção, eles até achavam que demorariam dias, tipo uns dois dias para o navio afundar, o que eles teriam tempo de sobra para conseguir resgatar todo mundo, sabe? Enfim, que daria tempo certinho para eles fazerem todo o plano deles. E os adeptos dessa teoria apontam vários motivos para explicar o porquê que eles realmente acreditam que o náufrago foi planejado. Uma delas é que o milionário J.P. Morgan, como eu falei, um dos sócios da White Star Line, um dos donos, ele desistiu de embarcar no Titanic em minutos antes dele sair. E além disso, ele também teria suspendido o envio de obras de arte que iriam para Nova York e elas seriam enviadas no navio no Titanic, iriam dentro dos porões. Aí no último minuto ele falou, não, a gente não vai enviar, vamos deixar para o próximo. Então, ali as pessoas já acharam um pouco estranho. E o outro sócio da White Star Line também desistiu no último minuto, ele disse que ele tinha uma superstição com viagens inaugurais, então ele não queria ir. Um disse que estava doente e o outro deu essa desculpa, então nenhum dos dois foram. Além disso, eles tinham uma lista que era de pessoas influentes, pessoas que tinham muito dinheiro, amigos próximos deles, que eles não queriam que embarcassem na viagem inaugural de Titanic. Ou seja, todas aquelas pessoas que iriam embarcar na viagem também desistiram de última hora, sem ninguém entender o porquê. Então, nessa teoria dizem que o Morgan e o seu sócio, que se chamava J. Bruce's May, não foram justamente porque eles haviam arquitetado todo o plano, então eles sabiam que o Titanic ia afundar, e não foram, obviamente. E além disso, a White Star Line estava enfrentando várias dificuldades financeiras na época, porque a concorrente deles, que era a Conard Line, dominava as linhas marítimas na época, desde o ano de 1907. O seguro do Titanic era de 750 mil libras, o que cobriria todos os danos que eles tiveram com o Olympic, e eles teriam dinheiro para ter um navio novo para a White Star Line ligar a Europa aos Estados Unidos. E para conseguir simular um acidente desse porte, que era gigante, os empresários precisariam da colaboração do capitão do Titanic, que era o Edward J. Smith. Então, aparentemente para eles o plano era perfeito, o Titanic afundaria ao final do quinto dia de viagem, próximo à costa americana. Assim, a tripulação teria tempo de enviar um sinal de socorro e esperar o resgate, e assim todos seriam salvos. Então, se o Edward, que era o capitão do Titanic, não soubesse do plano, como dizem os defensores da teoria, como que ele cometeria um erro tão primário, deixando o Titanic navegar em alta velocidade, que era quase a velocidade máxima que ele conseguia navegar, em uma região que estava rodeada por icebergs. Então, seria um erro muito... De principiante, sabe? E o capitão já tinha feito muitas navegações. Então, para eles isso não fazia sentido nenhum, que ele fizesse isso de propósito ou não percebesse. Então, para quem acredita nessa teoria, ele estava dentro do plano, ele sabia que isso iria acontecer. Fora que tem mais um detalhe, o Edward, o capitão, ele que estava comandando o navio olímpico, quando ele teve a última colisão, que foi a mais forte. Então, é como se ele estivesse em dívida com os patrões dele, sabe? Muitos acreditam até que, além do fato de ele estar em dívida com os patrões, ele poderia ter recebido uma grande quantidade de dinheiro para fazer que o plano desse certo. Porém, nessa teoria, o que aconteceu para dar errado? O Edward, o capitão, acabou se precipitando e o acidente aconteceu 24 horas antes do combinado. E talvez isso tenha acontecido, porque os donos da White Star Line queriam mostrar, não só para os passageiros, mas também para a imprensa, o potencial do Titanic, que na verdade era o Olympic. Então, eles falaram, não, você vai navegar no máximo que você conseguir de velocidade para mostrar para eles que o navio é muito bom, então, por conta disso, ele teria se precipitado em 24 horas. Então, nesse caso, se essa teoria realmente for real e tudo que eu estou contando para vocês realmente aconteceu, então a culpa foi do próprio dono da White Star Line, que falou para ele ir em uma velocidade maior, então, por isso que ele teria se precipitado com o tempo, e aí tudo aconteceu antes do tempo previsto. E um fato também que é curioso, é que dizem que eles tiveram essa ideia de um livro chamado Titan, que seria Titã em português, e esse livro é de 1898, ou seja, alguns anos antes do ano que o Titanic afundou. No livro, tem um navio que se chama Titã, e esse navio bate em um iceberg, o navio afunda. E nesse navio também tinham pouquíssimos coletes salva-vidas, e também tinha pouquíssimos no Titanic. Fora que Titanic soa muito parecido com o Titã, ainda mais em inglês, que escreve Titan, não sei se é assim que pronuncia. Então, tem mais isso que é parecido. E além disso, no livro, ele dizia que esse navio era descrito como inafundável, igualzinho o Titanic. Então, não sei, pode ser coincidência, mas seria muita coincidência talvez. E aí, os teóricos que acreditam nessa teoria dizem que eles tiraram toda a ideia desse livro, porque é tudo muito parecido. E não acaba por aí, essa teoria é gigantesca, ela vai bem longe. Dizem que no dia que tudo aconteceu, o capitão Stanley Lord estava em um navio mercante chamado California, que é um navio de passageiros, a gente consegue abrigar vários passageiros. E nesse dia que o Titanic afundou, o navio estava lá no mar e estava vazio. Não tinha ninguém, não tinha passageiro nenhum. Estava só o capitão lá mesmo no navio, e um monte de espaço para várias pessoas. O California estava ancorado próximo ao local, onde o Titanic deveria bater no iceberg. E quando ele batesse, eles soltariam foguetes brancos, anunciando a hora do capitão simular o socorro. Então, ele iria até o Titanic para prestar o resgate. Então, ele estava ali realmente esperando que a colisão acontecesse, ele ia receber o sinal, e ele iria lá para resgatar as pessoas do Titanic. Então assim, dentro dessa teoria de que o Titanic não afundou, existem outras teorias também do que pode ter acontecido na hora. Uma delas é que tinha outra embarcação chamada Samson, e ela estava próxima na rota do acidente. E aí, esse barco era um dos barcos de resgate que foram contratados no plano para salvar a tripulação, já que eram muitas pessoas. E ele que teria abatido no Titanic e não um bloco de gelo. Isso aconteceu porque ele estava com as luzes apagadas, então ele não foi avistado pela tripulação do Titanic. E aí, por isso que aconteceu antes da colisão, eles ficaram assustados com a colisão inesperada. E os oficiais ingleses mudaram a trajetória do navio para o sul, afastando-se do California, que era o outro navio que estava lá estacionado ao norte, esperando pelo aviso deles. E ainda nessa teoria, tem outra que diz que na verdade o Samson não tinha nada a ver com a história, e ele estava no meio dos navios. Então, estavam o Titanic, o Samson e o California. Então, eles avistaram esse navio e acabaram se confundindo, e isso acabou estragando todo o plano que eles tinham. Então, independente se o Samson estava no plano deles, e ele era um dos navios de resgate, se ele bateu no Titanic e não foi o bloco de gelo, ou se ele só estava lá e acabou confundindo o California e o Titanic no meio do plano, independente disso, o navio bateu, colidiu em algum momento, que foi antes do momento planejado. E aí, isso acabou rompendo uma parte bem grande do casco, por isso que entrou água muito rápido no navio. E ele acabou afundando bem longe do ponto onde ele deveria, onde era o combinado. O resgate, que ficou mais longe, atrasou e no fim deu tudo aquilo e várias pessoas acabaram morrendo. Enfim, é a história que vocês já sabem. E além disso, no dia que tudo aconteceu, o mar estava super calmo e o céu estava muito limpo. Então, as pessoas que sobreviveram ao Titanic dizem que não conseguiam entender como, que eles não conseguiram avistar os blocos de gelo, já que o céu estava super limpo e dava para ver tudo, que basicamente estaria bem na frente do navio, seja o bloco de gelo ou o barco. Então, como que eles não conseguiam ver, isso estava tudo muito claro. E essa teoria que eu estou contando para vocês, que é do livro do Gardner, ela ficou muito popular, porém ela teve várias críticas pelos céticos, já que qualquer evidência de que os navios haviam sido trocados realmente jamais apareceu. Nem mesmo quando o Olympic foi desmontado em 1936. Então, para quem não acredita nessa teoria, eles falam como que não tem nenhuma evidência, como que não tem nada que prove ou mostre que realmente eles conseguiram trocar os navios. Porém, na minha pesquisa eu fui encontrando várias fotos que a gente consegue comparar o Olympic com o Titanic e tem várias coisas suspeitas. Então, a gente consegue identificar algumas pequenas diferenças nos navios. O Olympic tinha 16 buraquinhos, esses buraquinhos bem em cima, enquanto o Titanic tinha 14. Quando eles mudaram os navios de nome, o Titanic apareceu com 16, igual o Olympic tinha. E esses 16 buraquinhos eram totalmente desiguais, então parecia que eles tinham sido colocados lá, depois que o navio já estava pronto. Além disso, no Olympic a letra T do Titanic estava quase abaixo do terceiro buraco, enquanto no Titanic verdadeiro ela está entre o buraco 3 e o 4, está entre esses dois buraquinhos que estão no meio, o que dá uma distância maior e diferente entre eles. As janelas também têm algumas diferenças quando a gente compara as fotos, e são diferenças bem visíveis que foram documentadas em fotos. Então, para quem acredita nessa teoria, isso já comprova muita coisa. Dizem também que o Titanic, no dia que ele foi inaugurado, ele estava levemente inclinado para a esquerda, e isso várias pessoas falaram, até um físico falou. E o Olympic era mais inclinado justamente para a esquerda, porque ele já tinha colidido outras vezes, então ele não estava no navio 100%, ele ficava levemente inclinado. Então, eles se perguntavam como que o Titanic, no dia de estreia, novinho em folha, está inclinado para a esquerda. Quando o Olympic, que já tem um ano que está aí no mar fazendo as rotas, tinha essa inclinação porque ele já colidiu várias vezes. Dizem também que o governo descobriu toda essa farsa, e ele concordou em guardar o segredo, porque eles queriam usar o navio na Primeira Guerra, o que de fato aconteceu. E o Titanic, por sua vez, teria assumido o lugar do Olympic, servido durante vários anos, inclusive na Primeira Guerra Mundial mesmo, até que ele foi aposentado em abril de 1935. Então, enfim, gente, essa teoria tem muitas coisas. Nossa, se vocês forem a fundo... É o tipo de pesquisa que não acaba nunca, porque tem muitas coisas, é bem interessante. Eu, sinceramente, não sei no que eu acredito, mas eu acho essa teoria muito legal. Quero saber se vocês acreditam nela ou não, se vocês acham que é tudo mentira, ou que realmente os navios foram trocados, e que o Titanic verdadeiro nunca afundou, porque o navio que afundou foi o Olympic, né? Quero muito saber o que vocês acharam dessa teoria, comenta aqui para mim. Não esquece de falar do cenário, o que vocês acharam. Me contem o que vocês estão achando das teorias que eu estou trazendo para vocês. Se vocês estão gostando desse mês, com vídeos todos os dias... Não esquece que aqui é um gostei, tá? Para me ajudar a divulgar esse vídeo. Não esquece, é muito importante. Me segue nas redes sociais que eu vou estar aí na tela para vocês. Se inscreve no canal se você está novo por aqui e ainda não está inscrito, tem muitos vídeos para vocês, sempre. Feliz de completo aqui na descrição para vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.